Foi naquele dia, o que você lembra do que aconteceu? Eu lembro que eu estava trabalhando na Via Lá, eu cheguei para cá, tomei um banho, e saí e fui num bar. Aí eu tomei uma cerveja e vi o que aconteceu, não cheguei nem a tomar cerveja, não pedi eu fiquei no chão. Você chegou a ver, conseguiu ver o que aconteceu ou na hora ficou tudo muito confuso? Não, não ouvi, só ouvi o cheiro. Você achou até que era uma outra coisa, né? Esquentei. Aí quando eles pararam o carro, olhou lá para dentro, deu um tiro, peguei até na minha ex esposa que já morreu. Aí eu acorrei ela e fiquei na reta. E aí o senhor foi para o hospital, na verdade o senhor foi o único que levou um tiro só. Como é que ficou isso na sua cabeça, depois que você viu como... Ah, a gente não conseguiu sair na rua. Sair na rua. Sair na rua. Eu to cuidando da coluna, não recebi nada do estado até agora. Não recebi nada do estado até agora. Mas a pensão também demorou na época para chegar? Quanto tempo depois que você começou a receber? Demorou uns dois meses mais ou menos. Não demorou tanto pelo menos? Não demorou muito não. Então, e quais foram as sequelas que o senhor ficou na perna? Ficou algum problema? Como é que você ficou? Dói, ainda dói. Tirou aqui, entrou aqui e saiu aqui. Até minha carteira de identidade furou tudo. Sobrou nada. Fui cartão de crédito, foi tudo. Sobrou nada. Por muito tempo o senhor andou de moleta? Andei dois anos e seis meses de moleta. E comecei a andar no andador. Depois, rumi uma moleta com o rapaz que também apareceu e arrumou, que era da defesa civil para mim. Aí que eu comecei a ter pecadoria de roda também. Hoje o senhor consegue andar direitinho, mas ainda sente a dor na perna que você falou? Ainda dói. Ainda dói aqui, dói o joelho. O pé vem daqui até aqui. Aí o meu joelho incha. No frio então, eu sofro. Quantos anos o senhor ficou no serviço de proteção da vítima? Fiquei um mês no guiateirão, pedi para vir embora. Por que o senhor fez isso? Porque botou a minha casa, eles queriam me botar para fora. Vou ver lá fora fazer o quê? A proteção da vítima é o seguinte, você fica um tempo, mas depois você tem que pagar aluguel. O irmão aí você tem que comprar tudo de novo, vai ter que fazer o trabalho tudo de novo. Vou estar na minha casa já com tudo dentro. Mas você poderia ter ido com a sua esposa? Ela não queria ir, ela falou não vou. O senhor só chegou a ficar um mês na época? Fiquei um mês. E aí quando o senhor voltou, voltou para cá também? Voltei para cá. E o senhor nunca teve medo? Eu não. É, entrar aqui, aqui todo mundo me protegia. Eu falei que alguém me perguntar por mim aqui, não sabe de nada, não moro aqui. Aí todo mundo já sabia. Porque todo mundo é unido. Nunca sofreu nenhuma ameaça? Não, agora não. Vive tranquilo? Tranquilo, eu saio na rua, vou para ali, olha isso tudo aqui. Por muito tempo o senhor ficou com medo mesmo assim, de andar na rua? No começo eu fiquei. Eu não saio na rua, eu fiquei atracado. O que que te assustava, por exemplo, quando o senhor andava na rua assim? Ela ficava com trauma. Em passar ali e ver que as crianças que já morreram, ali eu ficava com trauma naquele dia. O senhor hoje passa ali perto? Passo. Como é que é isso? Eu olho assim, mas eu nem olho para lá, eu olho para o lado de cá. Nem olho para lá. Chega a dar uma angústia, uma coisa? Dá. É. Dez anos se passaram. Dez. Como é que ainda é isso para o senhor? É. Eu vou te ser sincero. Se eu ver a polícia na minha reta, eu já disfarço e olho para o outro lado. Porque eu não confio não. Não confio não. É difícil, né? É difícil. O senhor ficou satisfeito com a justiça, com o que aconteceu, com os condenados? Como é que o senhor achou isso? Pelo menos foram condenados, estão presos até agora. Espero que esteja preso, né? Sim, estão. Fique tranquilo. Fiquei tranquilo. Fiquei lá um bom tempo, porque o Estagal foi muita vida de criança aqui. Tem muita criança no centro. Tem todo mundo conhecido. Conhecia todos eles. Todos eles. Perdi muito amigo aqui. A gente parava ali a ver, tomava cerveja, ficava conversando. Perdi todo mundo. O senhor tem algum sentimento de revolta, de raiva ainda? Ah, eu tenho. Eu tenho. Quando que aparece esse tipo de sentimento? Quando eu vejo a olhada geral. Quando você vê algumas notícias, te lembra tudo? Lembra. É revolta. É revolta. Se o senhor tivesse oportunidade de falar com esses policiais, de ver cara a cara, o senhor teria alguma coisa pra dizer? Não, eu não ia dizer não. Que no fórum eu fui de cara a cara com eles pra enfrentar eles mesmo. No dia do julgamento eu fui de cara a cara. Um deles fazia segurança na Nile Piaçã e na Luguaçu. E ele me conhecia. Foi difícil? Foi. Um deles te conhecia? Conhecia. Porque eu trabalhava com o jornal na Via Lá e todo dia eu dava um jornalzinho pra ele ler de graça. Eu acho que eles ficaram arrependidos, né? Arrependidos. Depois que eu conheci o cara. Dá pra perdoar? Dá pra falar em perdão? Ah, pra mim eu achei. Não sei não. Não fala nem por mim. Falou pelas crianças que foram embora. Foi muita criança embora. Estava jogando videogame. Eu joguei ali naquela máquina assim. O senhor é muito corajoso. Foi difícil estar ali naquele momento pra testemunhar também, né? Ele acho que me ajudou, né? Porque senão eu estaria morto. Porque você entra naquele bar e ele ia matar todo mundo. Tá todo mundo assim. Eu vi o Flamengo. O Guadalhão dado. Esse outro bar que você tava? É. Esse aqui tava cheio. Do outro lado ia poça. O de lá também tava. Agora, o que você tava todo mundo? Entrou na hora que vinha cheio? Uma mulher correu pro banheiro. Se escondeu. Se escondeu. Vem da coisa aqui. O sub, que ele estava na... No bar do Dom Almoor. Tava cheirando. O dono do bar foi testemunha também. Tava cheirando muito. E eles saíram de lá pra cá. E eles saíram pra matar. Que mataram dois garotos daqui na... Na Dutras. Tinha que comprar peça de bicicleta na... No Iguaçu. Mataram um aqui no Jureti. Inclusive até um médico da posse aqui. Quase foi morto também. Que no dia que eu... Bebeu um tiro. Ele falou. Pô, parceiria agora. Quase que eu morri, cara. Os policiais pegaram ele lá. Pra... Saber o que que foi. Ele falou. Não, realmente foi mesmo. Parceria. Estava doente no Jureti. Hoje o senhor tá vendendo o jornal ou não? Vendo, mas não dá. Cultura só pra mim. Que eu to acostumado a estar em quatro horas todo dia. Pra mim ficar em casa. Eu vou acordar quatro horas. Eu vou fazer o que aqui? Eu vou quatro horas da manhã. Eu vou vendo o jornalzinho. Volto pra casa. Aí vou descansar. Não reviveu? O senhor sentiu isso? Que o senhor renasceu ali? Era pra tá morto. É, um, dois, três. Tchau, o senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, o senhor? Tchau, tchau.